Os 6.500 quilos de dinamite foram colocados neste trecho de 200 metros onde foi filmada a explosão. A ação foi necessária para detonar 15 mil metros cúbicos de pedras para rebaixar a parte mais elevada da MS-010. Em abril, deve ocorrer a detonação de mais 15 mil metros cúbicos. Para a ação, foi interditado um trecho de 500 metros da rodovia. A ordem de serviço para pavimentação dos 11,5 quilômetros foi dada pelo governador em 22 de fevereiro, com prazo para a conclusão de um ano. O investimento é de R$ 19,7 milhões.